Música Na manhã desta quinta-feira, dia 6 de novembro, na Câmara Municipal de Lagedo, foi lido parecer ao projeto de lei número 49-2014, do vereador Marco Antônio Dourado Filho, que trata do horário de carga e descarga de veículo. Coloco em primeira discussão, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o projeto de lei 49-2014, de autoria do vereador Marco Antônio Dourado, regulamento horário de serviço de carga e descarga de caminhões na via pública do nosso município. Vereador, deseja discutir? Senhor presidente, vou deixar para discutir na voz, por favor, você vai falar assim? Não, mas é um vereador deseja discutir, não haver vereador queira discutir o mesmo, e coloque em votação, quem estiver de acordo com o termo desse sentado, quem discordar o fim de pé, aprovado por unanimidade. E em entrevista, o vereador falou quais os benefícios que a população terá com a aprovação desta lei. A gente está tentando normatizar um horário para que possa haver a carga e descarga, principalmente desses caminhões que vêm suprir as necessidades dos nossos mercados, nas principais ruas de Lagedo, no centro. Eu acho que é de conhecimento de todos, habitantes de Lagedo, que tem carros, pessoas que procuram uma vaga para estacionar em horários de pico e não encontram, porque as ruas foram completamente tomadas por caminhões que são feitas cargas e descargas e não tem ninguém para fiscalizar, não tem ninguém para normatizar, para colocar regras nessa situação. E eu vejo isso um benefício não só para quem busca uma vaga para estacionar o carro, mas também vejo, principalmente, pelos pedestres, que vão ter as ruas mais abertas, mais limpas, e fica mais fácil de você atravessar uma rua, o seu risco de sofrer, de repente, um acidente vai diminuir. Então, esse é o nosso intuito. TV Replay, o que é bom se repete.